Música Salve galera, tô com o ClassPullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Evento aí na Delegacia Super Evento para conseguir muitas carteiras e aproveitar aí, beleza? Tá fazendo aí, já finalizou 99 rounds, cara, se você fez 99 rounds aí, se foi a primeira vez, você pegou uma motoca, né? Porém, tem uma dica aqui da hora para você poder estar fazendo aí 98 rounds infinitamente, tá galera? Beleza? Então vamos lá, esse... parece que essas carteiras, a gente tinha coletado elas, a gente fez uma live ontem aí, tá? Parei no round 88 aí, e agora vamos continuar aqui, tá? E na 98 eu vou parar e tem uma estratégia muito da hora aí para você fazer o round 98 infinitamente, beleza galera? Vamos lá, primeiro vamos utilizar aí a shotgun, disparo, propagado, hein? Eu nem trouxe granadinhas, tá galera? Fazer tudo no lance, granadas mesmo, tá? Olha aí, ó, melhor estratégia também, deixa eu já utilizar aí a dragon Pá, eita daí, sai daí cachorro que ele tá com escudo Olha lá, mais um tiro Pá, peraí que ele tá com escudo ali, ó Olha o tanto de carteira que dropou, hein? Beleza? Está chegando no canal aí galera, através deste vídeo aqui, ó Já se inscreve, hein? Seja muito bem-vindo também, ó Marque, ó, carteira azul, marque as notificações aí, ó Carteira azul, essas carteiras, só a roxa que eu fui buscar na base, tá? Essas carteiras aí foram as que a gente conseguiu aí fazendo as hordas, certo? Então vamos lá, horda número 89, tá? Vai ali, ó, dá um disparão, propagado, monstro em todo mundo, certo? Vem aqui, ó Cabo Terimon Olha aí, galera Vou precisar agora aqui, agora para finalizar Perfeito, hein? Bom, hein? Certo? Vamos ver se dropa mais uma azulzinha aí Nada, só azul? Quer dizer, só marrom? Ô, rapaz Que tristeza, hein? Vamos lá para mais um, hein, galera Certo? Fica atento Fica atento que ele já tá no 90 90 Ah, o cachorro ele vai atrapalhar, tá? Não pode vir com o cachorro não, galera Vou deixar até de cansar aqui antes de chegar nessa hora daí, tá bom? Já foi lá Dark, mas o lança-granadas não causa dano em você Causa, tá? Acho que causa No evento a gente tem proteção contra explosões aí muito alta, né? Então já melhora Porém o lança ele não te mata Mesmo no... É, depende da sua vida, né? Se você tiver com a vida baixa Tem que ter com a vida alta aí para entregar esse tirão ali do lança-granadas, beleza? Olha aí, ó Ficou de fora Deixa eu atirar ele dessa aqui então Eu vi que um... Olha lá, e o cachorro em vez de matar Eu vi que um ele tinha ficado de fora Aí se esse motineiro aí De acertar a gente, que ela era paralisada Opa! Caraca, mano! Tirão no escudo, velho! Até a tristeza agora, viu? Fizerável Ah, e daí era para o outro, cara Acertar o... O... Você, né? Mandar para trás Mandou para o outro Carteirinha, certo Azul pelo menos dropou mais uma, né? Já não foi perdido aí Verde sumiu, né? Cadê? Já que não está vindo azul Pode vir verde também, né? Olha aí, ó Aqui sumiu Não está gostando Ficou a vida toda 92, hein, galera? 92 aí, hein? Ah! Aí, garoto! Agora foi, hein? Beleza? Ah, bolinho! O cachorro foi lá e mordeu o zumbi, velho Porque quando acontece isso Ele explode A gente perde o ponto Pontos aí Caraca, o tanto zumbi motineiro, velho Vira o festa agora A gente perde aí os pontos Beleza? Valeu, vamos dar um tiro Pá! Pá! Então se puder é... Explodir, né? Eles aí Vai lá, bolinho Faz eliminação dele aí Precisa ficar cansado Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Chega a Horda da Verdade Carteira Verde caiu, hein? Eu vi, hein? Ó Pra colocar essa daqui também Já enche 93 Bora, bolinho! Capturo Aí pronto Já acertou todo mundo A habilidade de corrida E olha aí Pá! Olha aí Ih, ficou um explosivo ainda Ah, não acredito Vai lá, bolinho Mata ele Vamos lá Se ele vai morder mesmo Vai, bolinho Morde ele Morda Morda de novo Ah, cachorro Você vem ver o que... Não tô te chamando não Pra morder o cachorro Quer dizer Morder o zumbi Deixou o miserável morrer Explodir Vai lá, cachorro Conto com você Faz eliminação Daí, ó Tá difícil a coisa, né? Pede Pede aí, ó Pronto Esse já foi, tá? Tirou o escudo Vai lá Boa! Tá cansando Mais uma Mais uma Mais uma Boa! Dropou carteira azul Carteira azul Aê, carteira azul, cara Foi o bolinho Que dropou essa carteira azul Aí, hein? Arrancou do bolso Do zumbi que eu vi Né? Vamos lá Opa, mais uma Disparo Poderoso da shotgun Shotgun, shotgun, shotgun E agora Vem aqui, ó Pral Opa Já explodi já, né? Ou era o gritão Que tava posicionado ali Deixa eu colocar Essa daqui, ó Olha o bolinho Sua vez Só deixa Tá? Morda eles Morda mesmo Morda Ai, cachorro Morda Mora Mais uma Isso Bawa Não, eu Bawa Tá? Vai lá Ele tá mordendo o cachorro Vai lá, isso Cansou, galera Cansou Game over Para o bolinho Agora Vamos Finalizar aqui A zumbiizada Somente com armas Né, galera? Porque o cachorro Você tem que deixar Um zumbi vivo, né? O cachorro ali O cachorro vai matar O zumbizinho aí No 95, né? Então deixa ele cansado Aí Eu utilizou Opa Ó Agora vamos utilizar aqui O lança Granada Pai Já o lança Do autocura também Beleza? Só ficou um motineiro Só na vida? Só Gostoso, né? Tirão desse maroto Olha aí, ó Eu tirou azul Nada Tá bom Já trocou duas Assim O zumbi já Vieram Tá Olha o tanto Zumbi que vem É, é E outra, tá? Essa estratégia Que eu vou mostrar aqui Ela funciona em qualquer horda Tá? Ficar melhor aí Quando a gente for fazer Porém É É melhor Fazer o know-how De 98, né? Porque não faz muito sentido Você fazer antes Já que você não terminou As hordas É só continuar Só continuar nas hordas Até chegar no 98 Mas se você quiser fazer antes No 98 Sem nenhum problema não Faz sentido Beleza? Cadê aí? Ah, vamos parar Eu não é que eu vejo a galera Eu posso fazer antes Eu quero fazer antes Tá, mas pra que você vai fazer antes? Vai se fazer na horda de 58 Sendo que tem, né? Olha o tanto de horda Que ainda tem Ainda pra frente Pra você fazer Vai fazer agora Passa normal, é Vai chegar nela, né? Vamos lá Morda Oh, caramba Toma Isso aqui é morder, né? Hum, mordeu não Mordeu não Beleza, 98 Galera Agora é a hora, tá? Agora é o momento Sucesso Tá, deixa eu colocar isso daqui agora Beleza Agora a gente não vai matar Todos os zumbis Tá? Vai dar um tiro aqui, ó Se liga 98 Chama zumbisada Vai vir um monte, hein? Nossa Zumbi padeleu Padeleu Ó Pá Já vem aqui, ó Beleza Fez eliminação De geral É... Aqui Tem dois motineiros? Um motineiro só? Então deixa ele vivo, tá? De preferência, galera Deixa o motineiro vivo, tá? É bem difícil não vir o motineiro Na hora da 98 Às vezes vem até 3, né? Beleza Então deixa ele vivo Olha aí, ó Aí você fecha o jogo É só fechar o jogo Agora tá na hora da 98 Tá na hora da 98 Olha aí, ó Na hora da 98 Se você fizer essa hora daqui Concluir ela Vai quebrar o painel Você não vai conseguir fazer mais Vai conseguir fazer aí Quando a delegacia resetar Entendeu? Vai perder o evento aí, né? Galera Ou não, né? Beleza Que o evento tem dois dias aí Dependido Se você entrou na delegacia agora Aí perde, né? Três dias O evento Vou fechar o jogo aí E vou abrir ele de novo É só isso Vou fechar o jogo E abrir ele de novo Sem nenhum segredo Assim É espetacular Beleza? Vou esperar o jogo carregar aqui O jogo carregou, galera Vai aparecer aqui fora do mapa As coisas vão estar aqui normais Deixa eu colocar meu lance de novo Você vai entrar na delegacia Não vá para outro mapa, tá? Sendo que no evento também não tem problema, né? Porque as ondas ali Ela vai ficar pausada Só se caso for fora do evento, né? Beleza? Ó, tá vendo? Então ele O zumbi ele foi embora A gente pegou as carteiras tudo E permanece na horda 98 Agora vai dar um lagzinho Porque quando fecha E abre o jogo de novo Quando chama as hordas Dá um certo lagzinho Mas vamos lá Para dar explosão, ó Acabam! Sério bom! Beleza? Então você viu que os zumbis eles voltaram Agora veio dois motineiros, ó Se liga Então vamos coletar as carteiras Novamente Tá? Mate um desses motineiros Só deixa um zumbi É necessário, né galera? Para você poder estar Refazendo isso daqui Dois não Então o que ele vai fazer? Deixa eu... Pegar a minha dragon Minha dragon Super dragon Ó Pá! Opa! Não foi não Seco E outro seco Pá! Não droppou nada Não tem problema Vamos pegar essas carteiras aqui, ó Beleza? E agora a gente Fecha o jogo Novamente aí, tá? E abre ele de novo Bem simples, né? Delegacia de polícia Infinita Né, galera? Isso é Exatamente O que você vai comentar aí Galera Para você que assistiu o vídeo Até aqui É... Comentei Delegacia Infinita Beleza? Se você for o primeiro A comentar aí Delegacia Infinita Eu vou fixar o seu comentário No vídeo, tá bom? Deixar no coração E responder você, tá? Se não for o problema Não... Não for o problema? Se não for o primeiro Não tem problema Eu vou responder você também, tá? Se não for o coração aí no comentário Tamo junto Vamos carregar o jogo aí de novo Voltamos então, tá galera? Já verifica aí perto do like Na seção aí Onde... Né, dos comentários Você vai ter uma opção Escrita Hype Tá? Uma função aí do YouTube Que você pode estar utilizando Tá, galera? Gratuitamente aí É... Três vezes por semana Tá? Hype o vídeo aí Galera Sucesso Se não aparecer Deixa o like aí Pra aparecer, tá bom? Beleza? Que isso aí são interações Do canal aí Que você... E... Que faz Com que apareces Esses Hypes aí, né? Para todo mundo Tem pessoas que aparecem Tem pessoas que não aparecem, tá? Só interagir aí Beleza? Olha aí, ó Vamos lá Ah, garoto! Era justamente isso Que eu queria acabar Ia falar agora, tá? Beleza? Com esse esqueminha aqui A gente consegue pegar Várias carteiras A carteira azul, né? Ó Verde também E aleatório Da mesma forma Que a gente vai fazendo aí As hordas aí, tá? Galera Você tá fazendo as hordas aí Você tá avançando Tá continuando elas aí, tá? Então só ficar repetindo Esse processo aqui Quantas vezes você quiser No evento Fora do evento Dá pra fazer também No evento é bom Porque eu posso Tá pausando aqui As hordas, né? Galera Posso pausar aqui Não vou conseguir Porque o Zubi tá ali, tá? É... Posso pausar as hordas Voltar pra base Pegar mais armas E tudo mais Voltar aqui E sucesso, tá bom? Beleza, galera? Então tamo junto aí, ó Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí Pra fortalecer Um grande abraço E... Foi sucesso Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma